12h36, olha, uma influenciadora digital brasileira e o marido dela, que é espanhol, foram atacados por um grupo de homens enquanto dormiam em um acampamento. O detalhe, Raíssa e amigos de casa, é que os criminosos roubaram e agrediram o casal e a mulher sofreu um estupro coletivo, é uma história absurda que está recebendo destaque no mundo todo. É isso aí, casa. O casal, que compartilha nas redes sociais a rotina de viagem, fazia um percurso de moto até o Nepal. Eles decidiram então parar em uma cidade indiana, ali perto da fronteira, e montaram o acampamento. Sete homens invadiram o local, roubaram alguns pertences e agrediram o casal. Fernanda Santos ainda foi atacada sexualmente. Segundo a polícia, quatro suspeitos foram presos e há buscas por outros três criminosos. Nós até entramos em contato com a Embaixada Brasileira em Nova Delhi para saber se o governo está prestando algum tipo de assistência, mas até o momento ainda não tivemos resposta. Nas redes sociais, a Fernanda tem um perfil próprio e outro junto com o marido, o espanhol Vicente Barbeira. Juntos há 10 anos, o casal viaja o mundo em motos e divide essas aventuras com mais de 177 mil seguidores. Já foram mais de 65 países visitados. A mulher, que é natural de Goiânia, afirmou que, embora ela e o marido estejam passando por uma situação horrível por conta do crime, não querem que as pessoas tenham uma má impressão do povo indiano. Em uma publicação, ela disse que a Índia é um país com muitas pessoas boas e que, como todos os países, tem seu lado bom e lado ruim, e que isso foi um incidente. A gente não conseguiu esse contato com a Embaixada, mas em nota ali, eles falaram que estão prestando, estão à disposição para prestar esclarecimentos e também para ajudar o casal. Uma violência gigantesca, absurda. Ela usou as redes sociais, eu acompanhei alguns dos vídeos que ela postou, trazendo um pouco dessa indignação, dessa revolta, desse medo de uma brasileira, então, sofrendo esse estupro coletivo. A gente vai monitorando esse caso, viu? A Raíssa vai ficar acompanhando essa história. Qualquer novidade sobre prisão de mais suspeitos, a gente conta para todos vocês.